E aí galera, gente eu espero que vocês gostem do vídeo né, espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem deixa o like né, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para toda a vida quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube está notificando vocês, compartilha o vídeo aí para os seus amigos, para a sua família, para quem vocês quiserem, peçam para eles se inscreverem também aí né, dar essa forcinha para mim, para chegar logo a meta de mil inscritos aqui no canal né, e gente, e também dizer para vocês que na hora que eu estava gravando esse vídeo, o celular descarregou, por isso que eu estou gravando, botando esse daqui logo no início né, do vídeo, aí o que acontece, o celular descarregou mesmo na hora que eu estava gravando, aí não deu certo eu filmar tudo para vocês né, assim a continuidade do que nós estávamos fazendo lá na casa né, que é o vídeo que eu, que é esse vídeo aqui né, mostrando a reforma da casa do meu tio, aí é isso aí gente, espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube está notificando vocês, compartilha o vídeo aí né, para os seus amigos, para a sua família, para quem vocês quiserem, peço para eles se inscreverem, dá essa forcinha para mim né, E é isso aí, vamos lá para o vídeo né, é nóis, e aí galera, eu sou o João Filho Vlogs, começando mais um vídeo aqui no canal para vocês, E galera, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês, como está a obra aqui da casa do meu tio, que nós estamos reformando aqui, viu, é, nós estamos ajeitando aqui o reboco, fazendo caixa d'água, e outras coisas mais né, aí eu vou mostrar aqui para vocês aqui agora, viu, e é isso aí, vou trocar aqui de câmera e mostrar para vocês né, olha aí galera, a casa aqui que está sendo reformada, a reforma está acontecendo lá para dentro, aqui tem um metro de areia, um metro de barro, olha, a casa aqui que nós estamos reformando, vamos entrar aqui agora né, para mostrar aqui para vocês, aqui tem um concreto que nós fizemos para fazer a cinta da caixa d'água né, uma cinta de ferro e concreto, ele tem uma brita que sobrou, tem umas coisas aqui né, reparem na bagunça que vocês sabem né, que casa em obra é desse jeito, aí nós estamos fazendo esse reboco assim ó, aqui assim ó, está na casa quase toda, ó, ó, e ali é meu chapéu, aí ó, que é um cimento que nós compramos hoje, meu tio comprou, ali tem as coisas né, as bagunças de obra de casa né, vamos entrando para cá né, ó, aqui ó, 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 tem uma baguncinha gente, aí ali em cima ali ó, é onde nós estamos fazendo a caixa d'água ali ó, aqui é um dos quartos da casa, ó, não apoiemos essa linha aqui da coisa principal aqui ó, não apoiemos, desculpa pela imagem gente, é porque é de frente para o sol né, ali, aí vamos voltar para cá né, ó, aqui é a cozinha, aqui tem uma, o chefão aqui da obra ó, o dono da casa, aí aqui ó, as coisas tem um tijolo que o meu tio comprou também ali, e aquela pia que tem lá na, que vocês viram ali gente, é daqui ó, nós tiramos para fazer o reboco daqui, e aqui é onde está sendo a caixa d'água, ali tá, fizemos a cinta ali, desculpa pela imagem gente, é porque tá, vocês sabem né, o sol atrapalha ó, aqui é o banheiro né, estamos reformando aqui e tudo ó, vai entrar, pode ficar tranquilo, ó, vai ser tirado essa parede aqui, vai né, vai ser tirado essa parede daqui, aí aqui tem o chuveiro ali, o pedrilo ali em cima, ó, e aqui debaixo tá as coisas né, ó, ó, vai ser ajeitado tudinho gente, esse aqui ó, o cagador é, ó, o cagador é, o cagador é, ó, ó, ixi, eu pensei se eu fosse botar tudo que sai na, na filmagem, no vídeo, no vídeo, no vídeo era removido na hora, eu corto tudo aqui na, na edição, ó, esse aqui gente, ó, ó, olha aqui a casa, ó, e o bom dessa casa gente, é o quintalzão aqui ó, como é grande, vai ter umas coisas aqui que vamos fazer a caixa d'água, tá esse aí de alvenaria, ó, ali tá o pedreiro aí ó, mexendo, ó, trocar aqui de câmera aqui agora né gente, e é isso aí né gente, é, mostrei aqui pra vocês aqui agora, mas logo logo eu volto a mostrar pra vocês mais aí, viu, quando a gente fizer mais coisa aqui, viu, e é isso aí, olha aí galera ó, agora estamos fazendo, vamos botar a tela agora, em cima da laje né, ó, ajeitando aí a tela, já serrando um pedaço aqui já, uns pedaços ó, esses pedaços aqui é que passou da medida né, ó, galera, o meu celular tá quase descarregando, um lugar de desprego, tá, 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 tá Olha aí galera Fazer o que agora? Gente, meu celular tá quase descarregando, daqui a pouco eu volto com vocês de novo Quando eu estiver fazendo mais coisa, eu volto com vocês Viu, meu celular tá quase descarregando E é isso aí, já já volto com vocês de novo Tchau 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 Tchau